Encontra o Jacaré Diferente. O diferente está bem aqui. Conseguiu achar a tempo? No Kispanda de hoje vamos jogar o Desafio dos Animais. Serão diversos jogos insanos para você desvendar. Será que você consegue? Então já se prepara e boa sorte! Número 1. Vamos começar com o nível mais fácil para você pegar o jeito. Jogo da memória. Memorize os animais. Em que número está o galo? Acertou quem disse que está no número 4. Número 2. Adivinhe qual é o animal com as letras faltando. Se você disse baleia você acertou em cheio. Número 3. Adivinhe o animal em 3 segundos. Bicho preguiça. Adivinhe em 3 segundos. Esse é arara. Adivinhe o animal. Esse é jacaré. Adivinhe o animal. Resposta tucano. Número 4. Vamos para o jogo das 3 dicas. Dica 1. Inseto. Dica 2. Colmeia. Dica 3. Picada dolorida. Acertou quem disse abelha. Conseguiu acertar? Número 5. Ache as duas diferenças nessa abelhinha fofinha. Aqui estão elas. Bem de boa essa. Não é mesmo? Número 6. Descubra qual é o animal pelo som. Se você respondeu sapo você acertou. Número 7. Descubra qual dos animais não se repete. Já deixa um like e se inscreva no canal. O que não se repete é esse porquinho aqui. Número 8. Encontre o patinho diferente. O diferente está bem aqui. E aí? Conseguiu achar? Número 9. Agora que pegou o jeito. Vamos dificultar um pouquinho. Essa é a fase 2. Jogo da memória. Memorize os animais. Em que número está a girafa? Acertou quem disse que está no número 4. Número 10. Adivinhe quais são os dois animais com as letras faltando. Se você disse vespa e tamanduá você acertou em cheio. Número 11. Adivinhe o animal em 3 segundos. Onça parda. Adivinhe em 3 segundos. Esse é piranha. Adivinhe o animal. O correto é sagui. Adivinhe o animal. Resposta moreia. Qual é esse animal? Resposta marmota. Número 12. Jogo das 3 dicas. Dica 1. Inseto. Dica 2. Asas coloridas. Dica 3. Lagarta. Se você respondeu borboleta, parabéns você acertou em cheio. Número 13. Ache 3 diferenças nesse peixinho. Aqui estão as diferenças. E você? Achou? Número 14. Descubra qual é o animal pelo som. Se você respondeu pintinho, você acertou. Número 15. Olhe bem os animais e responda qual não se repete. O que não se repete é esse pinguim aqui. Conseguiu acertar? Número 16. Encontre dois patinhos diferentes. Só quem ama Jesus vai deixar o like no vídeo. Os diferentes são esses dois aqui. E você? Achou? Número 17. Agora vamos para o nível insano. Essa é a fase 3. Jogo da memória. Memorize os animais. Em que número está a zebra? Acertou quem disse número 3. Número 18. Adivinha quais são os três animais com as letras faltando. Vou te dar uma ajudinha. Se você disse lagosta, marimbondo e pangolim você acertou em cheio. Número 19. Adivinha o animal em 3 segundos. Esse é mangusto. Adivinha em 3 segundos. Esse é marreco. Adivinha o animal. O correto é flamingo. Adivinha o animal. Esse é gnu. Qual é esse animal? Resposta cacatua. Número 20. Jogo das três dicas. Dica 1. Animal. Dica 2. Ele cava buracos. Dica 3. Vive no subsolo. Se você respondeu toupeira, parabéns você acertou em cheio. Número 21. Ache quatro diferenças nesse animalzinho aqui. Já deixa um like abençoado e se inscreva no canal. Aqui estão as diferenças. E você? Achou? Número 22. Descubra qual é o animal pelo som. Se você respondeu chacal, você acertou. Número 23. Olhe bem os animais e responda qual não se repete. O que não se repete é esse bem aqui. Conseguiu acertar? Número 24. Encontre três pintinhos diferentes. Os diferentes são esses três pintinhos aqui. E você? Achou? E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kiss Panda.